Olá pessoal, meu nome é Daniel, sou médico, diretor clínico da Lapinha e nesse vídeo nós vamos conversar sobre mastigação. Você já experimentou contar quantas vezes você mastiga cada alimento que ingere? Pois saiba que existem recomendações para mastigar e que praticar cuidadosamente a boa mastigação traz benefícios muito significativos à sua saúde. Por exemplo, obesidade. Você já ouviu falar que nós enfrentamos uma pandemia, pandemia da obesidade. Faz tempo e está crescendo cada vez mais. Só nos Estados Unidos, mais de 70% das pessoas já estão com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. No Brasil, esse número já supera metade da população. E você sabia que um dos principais fatores causais, uma das principais causas da obesidade é porque as pessoas não têm tempo de comer? Por que mastigar é tão importante? Por que mastigar faz a diferença? Preste atenção. Na medida que você vai mastigando, triturando os alimentos, o intestino vai liberando hormônios. Sabia disso? Que o intestino é um órgão endócrino por excelência? E entre os hormônios que o intestino produz estão os famosos hormônios da saciedade. Hormônios da saciedade. Eles sobem até o cérebro. É um cérebro aqui de baixo conversando com o cérebro aqui de cima. Esses hormônios sobem até o hipotálamo e dizem assim, quando eles atingem pico, está na hora de parar. Isso sinaliza para o cérebro aqui de cima que você já está saciado, que você comeu o suficiente. Mas e aí, se você não tem tempo de comer e não mastiga e come às pressas? Simplesmente não dá tempo desses hormônios atingirem o seu pico. E o cérebro aqui de cima não entende que você está na hora de parar. Qual é o resultado? Você come demais. Está aí, gente, uma das principais causas da obesidade. E quando você mastiga bem devagarinho, esses hormônios vão subindo numa curva suave e o cérebro aqui vai entendendo que você está sendo nutrido e que está chegando a hora de parar. Você come menos. Em resumo, trocando em miúdos, quem mastiga mais come menos e se sente mais saciado. E quem mastiga menos come mais e se sente menos saciado. Daqui a pouquinho já está com fome. Isso explica por que tanta gente não tolera planos alimentares com alguma restrição calórica, porque não mastigam. Isso explica por que tantas dietas bem conduzidas fracassam, porque as pessoas não mastigam. Então, o primeiro passo rumo ao emagrecimento sustentável, rumo à saúde, é a mastigação. Isso não é só emagrecimento. Mastigar é importante para boa digestão, porque a gente não vive daquilo que come, a gente vive daquilo que assimila. E sem mastigar corretamente, você não vai assimilar muito. Ou seja, você vai ficar mal nutrido, mesmo que aumente de peso. Os micronutrientes, a absorção de nutrientes vai estar prejudicada e você também vai prejudicar a sua microbiota intestinal se você não mastigar direito. Também tem um outro aspecto, a questão do refluxo gastroesofágico. Quando você não mastiga bem, isso aumenta o volume de alimentos no estômago, porque eles descem com muita rapidez, a digestão gástrica fica prejudicada e ocorre o refluxo. O refluxo que prejudica a mucosa do esôfago, pode provocar tosse, pode diminuir a imunidade da mucosa e favorecer infecções, inclusive essa que anda por aí. Por quê? A resistência da mucosa diminui pela exposição aos ácidos que vêm do estômago, porque você não mastigou direito. Gente, a lista de benefícios é enorme, a gente poderia falar sobre isso indefinidamente, mas vamos fazer uma experiência? Vamos levar para o nosso dia a dia? Dá um descanso para o talher entre um bocado e outro? Essa é a dica que vale ouro. Um descanso para o talher entre um bocado e outro. E foque, foque no que você está fazendo, na mastigação. Converse menos, olhe menos no celular e mastigue mais. Vamos curtir a refeição, porque mastigar, acima de tudo, é prazeroso. Esperamos que o vídeo de hoje tenha inspirado você a começar a incorporar esses cuidados na sua rotina. E se gostou das recomendações, por favor, compartilhe esse conteúdo.